Está de volta ao vivo agora para contar os detalhes para a gente. A coleta do DNA já começa hoje, né Natália? O que a pessoa deve fazer? Isso mesmo, viu Marcelo? É uma campanha que começa hoje, vai até o dia 18 de junho, portanto toda essa semana. Mas quem não conseguir, claro, vir durante a campanha, pode vir a qualquer momento até a sede aqui da Polícia Científica para fazer a entrega, a coleta ou entrega, né, também desse material. Eu estou aqui com o Ricardo Mato, superintendente adjunto da Polícia Científica. Ricardo, vamos explicar para o pessoal de casa como é que funciona no primeiro momento esse trabalho. A pessoa vem, entrega o DNA, faz a coleta do DNA e depois o que acontece? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, os familiares que tiverem qualquer ente querido, qualquer pessoa desaparecida, poderão comparecer a partir de hoje, às 8 da manhã, até dia 18, que é a campanha, e mesmo depois da campanha, posteriormente, claro, o trabalho da Polícia Científica não vai parar nesse sentido, e fornecer seu material genético. Doar seu material genético, a coleta é totalmente indolor, é feita com uma espécie de cotonete na boca, então se coleta ali sem qualquer sofrimento, sem qualquer dificuldade. E esse material, ele é inserido em um software, em um banco de DNA, um banco de perfis genéticos, que ele já é utilizado pela Polícia Científica do Estado de Goiás desde o ano de 2015, para fins de auxílio às investigações criminais. Mas que também é o mesmo software, o mesmo programa, inclusive, que é utilizado pelo FBI. E, claro, além do auxílio às investigações criminais, ele também tem o propósito, também pode ser utilizado na identificação de pessoas. Então, uma vez que os familiares que tiverem qualquer ente desaparecido, qualquer pessoa com registro, claro, em um boletim de ocorrência, feito anteriormente em delegacia de Polícia Civil, pode comparecer aqui. E esse cruzamento de informações genéticas, interligado no país todo, pode auxiliar, pode contribuir para que essa pessoa seja finalmente encontrada. Agora, para isso dar certo, primeiro, a família vem aqui, aí tem que ser interessante que seja pai, mãe, um parente de primeiro grau, faz a coleta do DNA. Mas a pessoa que está desaparecida, o DNA dela também tem que estar nesse sistema. E aí, como é que isso acontece? Perfeitamente. São duas as possibilidades. Uma das possibilidades, que seria do reencontro em vida, ocorre muitas das vezes quando alguma pessoa com dificuldades, por exemplo, de memória, ou algum transtorno mental, psíquico, enfim, ela dá entrada em algum serviço de saúde, muitas das vezes sem lembrar-se de sua própria identidade, ou da sua origem, de sua cidade, etc. E muitas das vezes as autoridades de saúde locais, ou mesmo procurando apoio com a Defensoria Pública ou outros órgãos, podem solicitar essa coleta. Nós aqui da Polícia Científica do Estado de Goiás, inclusive, recentemente, acabamos por receber uma solicitação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Lembrando que esse banco de DNA é ligado nacionalmente, entre todas as unidades da federação, justamente de um cidadão, de um senhor de idade, encontrado nessa condição em uma unidade hospitalar daquele estado. E outra possibilidade também, infelizmente, claro, nós desejamos que todas as famílias se reencontrem íntegras, mas também o sofrimento de ter um ente desaparecido, de não ter certeza do que aconteceu, é muito grande, é uma dor muito grande para todos os integrantes daquela família. E muitas vezes a informação, a resposta, mesmo que triste, de que aquela pessoa não está mais entre nós, ela também serve, pelo menos, para uma despedida, para uma dignidade no último despedir-se naqueles familiares, de saber o que aconteceu. Então, pode acontecer também, e é uma via não tão incomum, de nós termos vítimas que foram encontradas em épocas mais anteriores, nós temos o DNA dessas vítimas, mas não tínhamos até então como comparar esse DNA de nenhum familiar. E aí, aquela pessoa que até então está como ignorada, está como indigente, pode ter sua identificação, pode ter finalmente a dignidade de um lugar final de sua despedida. É um trabalho muito bonito, é coisa de filme mesmo, que a gente está acostumado a ver nos filmes, é muito interessante esse trabalho. Aqui em Goiânia, as pessoas podem vir aqui até a sede da Polícia Científica, podem ir também à sede da Polícia Federal. E quem é do interior, quer saber onde pode fazer a coleta, a entrega desse material, a coleta de todo esse material, tem um telefone que a pessoa pode entrar em contato ou mandar um WhatsApp para tentar se orientar. É o 62-981-40-40-71. Vou repetir, 981-40-40-71. Marcelo. Ok, Natália, obrigado pelas informações, obrigado também a nossa entrevistada e o pessoal da Polícia Científica.